Passe de batalha, sim, o Warzone tem o seu passe de batalha que lançou aqui da temporada 2, season 2 do Call of Duty Warzone 3. E rapaziada, é o seguinte, muita gente tá com dificuldade de subir o passe de batalha, muita gente não sabe como funciona o passe de batalha, né? Porque realmente é um pouco complexo e meio que o jogo não explica muito bem. Então nesse vídeo eu venho te explicar como funciona e também vou te dar todas as dicas como você pode upar o seu passe de batalha muito rápido, beleza? E a única coisa que eu peço em troca é o seu like, então deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo de dica aqui do Warzone. Rapaziada, é isso, bora pro vídeo! Camisas de filme, jogos, séries e muito mais na onça estampada. Olha essa camiseta incrível do MW3 pra você comprar de presente pra si mesmo ou pra sua família. Dá uma olhada no link da descrição na loja da onça estampada que você não vai se arrepender de comprar uma camisa insana lá. Sejam muito bem-vindos ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme e é o seguinte, pessoal, o passe de batalha nada mais consiste do que categorias, pessoal. A gente sobe essa barrinha aqui de nível que a gente pode simplesmente comprar, né, por Codepoints, que pra ser bem sincero é muito caro, não vale a pena você subir uma categoria por 150 Codepoints, sendo que o Codepoint é muito caro. Então quando a gente sobe essa barrinha aqui por XP, no caso, a gente consegue subir, né, a questão da categoria, beleza? A gente escolhe uma aqui e a gente pode subir. Rapaziada, é o seguinte, a primeira dica que eu venho dar pra vocês é o seguinte, mano, compre o passe de batalha, beleza? Porque o passe de batalha, a partir do momento que você compra ele, você tem um boost de XP. Antigamente eles deixavam meio que aqui no passe, né, eu acho que aqui, ó, impulso de 10%, rapaziada. Se você tem o passe, né, comprado, simplesmente você vai desbloquear essa categoria aqui, que só desbloqueia quem tem o passe comprado, que é a questão, né, dos itens instantâneos. E aqui você tem o impulso de 10%. Muita gente gosta de completar o passe, né, na categoria grátis e depois comprar ele. Não sei o porquê desse motivo, mas se você tem os CPs suficientes, ou se você pensa em comprar o passe, né, tipo assim, pô, eu tenho CP, mas sabe que vale a pena comprar o passe? Primeiro, vale, o passe se paga. Você gasta 1.150 Codepoints pra comprar ele e você ganha de volta 1.400. Então ele se paga e ainda te dá um pouco a mais já pro próximo, beleza? Então o que que acontece? Comprando o passe, se você tem já os CPs, compra porque você vai ganhar um impulso de 10%. Isso sempre vai te ajudar e a partir do momento que você tiver o passe comprado, né, esse impulso vai te ajudar bastante, rapaziada. Então agora é hora de eu mostrar pra vocês algumas dicas brabas. E bom, rapaziada, a próxima dica nada mais é nada menos que fazer contratos, rapaziada. Iniciamos aqui o contrato e aqui agora a gente só simplesmente vai e conclui o contrato, né. Você pode fazer o contrato que você quiser. Eu gosto desse estilo de contrato aqui, que é o contrato de caroinha. Porque é um contrato que se você fazer sozinho ou com squad, você consegue diminuir o tempo dele muito. Que é simplesmente você luteando, você abrindo caixas de munições, caixas aqui de seringa, caixas de tudo que você puder imaginar. Você simplesmente vai ganhar menos tempo, né. No caso, o tempo ele vai diminuir de 10 em 10 segundos, né, com as suas interações. E por que que eu tô falando pra fazer isso, rapaziada? Porque o contrato, né, muita gente fala, ah, o contrato não conta pro XP do passe. Mas, rapaziada, na verdade ele conta sim. Só que ele conta pouco. Mas cada, mano, de grão em grão, a galinha enche o papo, né, rapaziada. E por que eu digo isso? Porque o contrato, né, no caso, ele te dá os três tipos de XP. Ele dá o XP pro seu ranking, o XP pra sua arma. Então, garanto que muita gente já usou o XP, né, do contrato pra upar sua arma, né, no caso. Né, porque ele simplesmente diz que dá XP. Mas ele não fala do quê. Ele simplesmente vai lá e dá o XP. E a gente tá quase acabando o nosso contrato aqui. Falta pouquíssimos segundos, né. Falta aqui agora 17 segundos. E a gente vai abrir alguma coisinha aqui. E já vai diminuir o tempo dele em 10. E a gente vai conseguir bravamente completá-lo. E pronto, completando aqui o contrato, ele vai te dar muito XP, rapaziada. Ele vai tanto upar sua arma, como vai upar, né, a questão do seu ranking. E vai também upar o seu passe. Como eu falei, não é tanto assim, né. Ele vai ajudar, mas bem pouco. Depende da quantidade de contrato que você fizer. Depende do contrato que você fizer. Isso vai te ajudar também a upar suas armas, caso você queira upar armas aqui no Warzone, né. No caso, e você simplesmente vai de contrato em contratinho. Você vai ajudando a upar o seu passe, rapaziada. Então isso é muito bom, porque o contrato, ele dá os três, né, de XP de uma única vez. Então, bora pra próxima dica. E, rapaziada, se você tá vendo o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like, rapaziada, deixa o like, se inscreveu aí. Confere se o YouTube não tirou a sua inscrição, que ele às vezes dá uma dessa. Então, confere se não tá inscrito aí no canal. E bora lá continuar, porque esse vídeo tá top. Pessoal, os modos que eu recomendo vocês jogarem, pessoal. Porque é o seguinte, a gente tem a questão do multiplayer e a questão do Warzone, né. Dando uma breve explicação pra quem tem multiplayer aqui, é o seguinte, pessoal. Se você quer upar o seu passe aqui no multiplayer, né, dê opções, né, dê foco para modos de equipe grande, pessoal. Modos de progressão, né, modos que não é simplesmente só mata-mata, né. A gente pode entrar aqui no multijogador e a gente consegue ver que tem vários modos aqui, beleza. E a gente pode, até na questão do filtro aqui, vindo aqui, ó, no jogo rápido, a gente consegue ver a filtro aqui. E a gente consegue deixar, ver alguns modos que estão disponíveis pra gente. E a gente pode, por exemplo, deixar uma zona de conflito, né, a questão da dominação. Que são modos grandes, que demoram o tempo, né. A gente consegue ver aqui o tempo, mais ou menos, de partida. E, ó, tempo ilimitado, porque são tempos, né, na casa, que demoram. Tipo, infectado aqui, ó, ilimitado. Que são modos que duram muito tempo, né. Não demoram um tempo de partida, mas sim o tempo, né, que você faz o objetivo. E por que que isso é bom? Porque o passeio de batalha está atrelado ao tempo de jogo, pessoal. Então, se você jogar um modo, né, que seja maior, dure mais tempo. Isso vai, né, fazer você upar o passe mais rápido. Na questão que se você for aqui no jogo rápido, ó, ficar lá no mata-mata. Vou, mato 10 e acaba a partida. Mato 20 e acaba a partida. Volto pro lado, vai pra lá, vai pra lá. Você vai estar desperdiçando tempo, né, por causa que você tá saindo uma partida e outra. Uma partida não vai acumular tanto XP pra você upar. E a partir de agora, né, da próxima dica, né, que eu vou dar daqui a pouco pra vocês. Também vai fazer falta, que eu já explico pra vocês. E a questão do Warzone, rapaziada. Pra quem joga o próprio Warzone, meio que a questão é o mesmo, beleza? A gente tem vários modos aqui no Warzone. Um deles é o modo mais famoso, que é o modo ressurgência. E o modo ressurgência pode ser legal, pode ser divertido. Mas ele é um modo que não dura muito tempo, rapaziada. Ele é um modo que é rápido. Simplesmente é rápido. Então, se você for fazer isso, eu dou foco pra você jogar aqui o Battle Royale. Tenta sobreviver ao máximo. Faça contratos, que nem eu disse na dica anterior, né, que isso vai te ajudar bastante, beleza? Então, dê um foco aqui no Battle Royale. Mas o melhor modo de todos, né, sem comparação, é o modo saque. O saque, que nem eu falei, ele demora muito tempo. Tipo assim, duração de partida é 20 minutos. É praticamente o mesmo tempo do Battle Royale. Só que aqui você não tem chance de morrer em seu hypado, né. Tipo assim, ah, eu comecei a jogar o Battle Royale, mas deu 10 minutos e eu morri. Então, pô, não vale a pena, tá ligado? Já o saque, você vai ficar, mano, é certeza que você vai ficar lá 20 minutos, entendeu? Só você ficar lá jogando, fazendo contratos. Então, cara, utilize o modo certo, beleza? E agora é hora, eu acho que de dar meio que a dica superema, né, a dica que todo mundo quer saber. Dentro aqui da partida, não importa o modo que você for jogar, mas eu tô jogando aqui o modo saque. É o seguinte, pessoal, o que você deve fazer no caso? É o seguinte, clicar ESC ou o botão Start aí do seu videogame e clicar nessa aba aqui. Aqui, pessoal, a gente vai ter os vales de XP e você ativa o vales de XP de passe de batalha. E você pode perguntar, mas Pog, por que ativar o vales de XP de passe de batalha aqui dentro e não lá fora? Pessoal, o vales de XP, ele conta ao mesmo, ao tempo que você ativou. Não importa se você tá no lobby ou não. Se você ativou no lobby e você ativa um passe de meia hora e demora 2 minutos pra você entrar dentro do game, você perdeu 2 minutos de XP grátis. Simplesmente foi isso, 2 minutos de XP em dobro. Cara, isso é ruim, né? Porque eles contam a partir do momento que foi ativado dentro ou fora do lobby, beleza? Então você ativando dentro da partida, você vai ter 100% de certeza que você vai conseguir pegar e jogar o seu modo com o dobro de XP, rapaziada. Então, faça isso dentro das partidas, tanto do multiplayer como do Warzone, que vai te ajudar muito, de verdade, mano. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Amanhã eu vou trazer um vídeo cobrindo o evento, né? Caso sejam desafios legais pra vocês, né? Não seja desafio só de XP. Então, fica aí no canal pra você entender como vai sair o evento amanhã, pra você conseguir itens grátis, né? E, mano, muito brabos, né, aqui pra você, sendo que você vai ser um dos primeiros a conseguir fazer. Então, rapaziada, é isso. Deixa o like e se inscreve se eu te ajudei. Place o Warzone 2 dicas aqui no card pra você, né, ter mais de 70 vídeos de Warzone e pra você se tornar um pro-play. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui! Fui!